São imagens que ilustram a vontade de organizações e munícipes da URB em diminuir os índices de atropelamento por automóveis nas vias públicas, principalmente nas horas de ponta. Esta em particular está a ser desenvolvida pela Amovirum, a Associação Moçambicana de Apoio a Vítimas de Acidentes de Aviação em várias escolas e avenidas da cidade de Maputo. Hoje escalamos o entrocamento entre as avenidas Guerra Popular e 25 de Setembro para entender o melhor deste processo. Vamos conversar com o coordenador do projeto e também os voluntários, quem sabe os peões que têm frequentado nesta via. E, Sr. Augusto, vamos contar um pouco a relação deste projeto Momento de Segurança. Por que este nome? Momento de Segurança tem a ver com aquilo que é a preocupação de todos nós, porque sabemos que há muita insegurança nas estradas e todos nós precisamos desta segurança. Então, achamos por bem batizar o projeto como sendo Momento de Segurança. E qual é o objetivo do Momento de Segurança? Qual é o objetivo concreto deste projeto? O objetivo do Momento de Segurança é reduzir o índice de acidentes nas estradas, porque até antes do projeto começar, vamos falar especificamente aqui deste ponto. Acidentes praticamente aconteciam todos os dias, mas depois do projeto arrancar, notamos que alguma coisa mudou. Conversamos com Augusto Xirinza, que é o coordenador do Momento de Segurança, que é o projeto deste da Amovirum. Neste momento vamos conversar com alguns voluntários e depois vamos ouvir de alguns peões desta via. Como é que tem sido o trabalho de educação cívica em termos de transitabilidade nesta via? No início do projeto foi muito difícil, porque até outros faziam a questão de parar para nos perguntar o porquê que estamos a fazer isso. Há algum problema de atravessar de lá a diferença, então nós tínhamos que ser muito pacientes em explicar realmente as razões de terem que usar a passadeira. E durante já esse tempo todos foram escutando e acredito que até já informam os outros. Vamos também ouvir o sentimento dos peões. Antes de estarem estes aqui, para atravessar não era fácil. Eu já acompanhei muitos acidentes aqui mesmo, mas ultimamente, mal que elas começaram a fazer esse trabalho, as coisas mudaram muito mesmo. Principalmente no período de manhã e de tarde, quando as crianças já atravessam para a escola. Tem sido um desafio sim, não é fácil, porque as pessoas aqui passam a correr, não querem respeitar o trânsito. Alguns ficam na passadeira à espera do sinal fechar, mas aqueles que não querem saber só entram na estrada sem controlar os carros nem o semáforo. Apelamos a todo o tempo, para que façam uma travessia segura nas estradas, respeitando as normas de trânsito. Ao atravessar, vamos sempre fazer o uso da passadeira, verificar as viaturas, se estão próximas ou não. Verificar o sinal, se nos permite fazer a travessia em segurança. É na passadeira onde temos prioridade quando as viaturas param. É na passadeira onde fazemos a travessia em segurança. Vamos todos juntos evitar acidentes nas estradas. Segurança rodoviária é responsabilidade de todos. Por isso, Mais Vida veio no entrocamento entre a Avenida Guerra Popular e 25 de Setembro, para acompanhar o projeto Momento de Segurança da Amovir, para acompanhar, sobretudo, como tem trabalhado neste projeto. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Muito bom!